Está a decorrer aqui uma exposição de carros e além disso, a gente está ali, porque a gente encontra o câncer e a gente está relacionado com os nossos eventos de novembro azul portanto é dedicado principalmente ao câncer da próstata Para muitos, o arquipélago dos Açores é a mais bonita região de Portugal É constituído por nove ilhas, cada qual com as suas especificidades e belezas inconfundíveis Seis dias é pouco para explorar a plenitude da Ilha Terceira Vamos sugerir os pontos que não pode perder na Ilha Terceira Estou a filmar Estou a filmar Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí